O caminho é muito longo, até porque se você for olhar, o São Paulo está comemorando que diminuiu a dívida e há três dias a notícia do nosso companheiro Marcelo Azar é que o São Paulo estava com direito de imagem atrasado chegando no terceiro mês. Então você comemora uma diminuição de dívida em 2022 em pleno março, com praticamente três meses de direito de imagem atrasado. Então é uma coisa que realmente não faz muito sentido você comemorar a diminuição de dívida e estar devendo o básico. Para você poder comemorar a diminuição de dívida, você tem que estar minimamente em dia com o mínimo. Literalmente essa expressão, minimamente em dia com o mínimo. O que é o mínimo? O salário do jogador, pagar os seus prestadores de serviço, pagar as pessoas que você coloca no dia a dia do futebol e aí depois você comemora se diminuiu a dívida ou não. O São Paulo quer diminuir a dívida sem diminuir o custo com o futebol, como você mesmo falou, do gasto com o departamento que subiu. Então não adianta. O segredo do Palmeiras e do Flamengo, que a Amílio falou agora, que são os dois times que são usados como referências hoje, que em determinado momento, em 2012, 2013, os times resolveram parar de gastar e pagaram o preço. Olha, a gente vai correr riscos aqui, talvez a gente não ganhe os campeonatos, o Palmeiras quase caiu pela terceira vez. Mas depois começou a respirar. Então é esse preço que os times que hoje a gente vê à beira da falência ou à beira da SAF, como disse a Amílio, são preços que esses times não querem pagar. O Atlético Mineiro está com uma dívida maior, que quer mais do que um bilhão a dívida do Atlético Mineiro. O São Paulo agora com essa dívida e atraso de salário. O Santos, aparentemente, está tentando se reorganizar, não está caindo na pressão da torcida, não está contratando quem não pode, está tentando. Então assim, não adianta. O Palmeiras e o Flamengo já mostraram como é que é que faz. E quem tenta minimizar, ah, é porque o Flamengo tem a Globo, ah, é porque o Palmeiras tem a Crefisa. Realmente, são parceiros importantes, mas nada disso serviria se os dois não tivessem dado a pausa, se os dois não tivessem assumido o risco de não ganhar para reestruturar o time. Palmeiras e o Flamengo já mostraram para os outros como eles podem fazer, mas cabe a cada um resolver. Pode ser como o Botafogo, como o Vasco, como o Cruzeiro, que viraram o SAF, que estão na mão de um magnata. Pode ser como o Palmeiras e o Flamengo, que se reestruturaram de uma maneira mais orgânica.